Olá, meu nome é Renato Marafon, eu sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu venho fazer a crítica pra você de Próxima Parada, Apocalipse, How It Ends novo lançamento original da Netflix, chegou hoje no catálogo eu tava muito ansioso por esse filme porque eu tenho uma paixão muito grande por filme catástrofe eu amo todos, 2012, Dia Depois de Amanhã, Armageddon, Impacto Profundo, entre outros eu tenho um fascínio por ver o planeta Terra sendo destruído, ainda mais quando é um filme bom cheio de cenas de ação e tudo mais então eu tava muito ansioso pra esse filme, mas será que é bom? antes de eu começar essa crítica eu queria pedir pra você curtir aqui embaixo, marca os amigos e se inscreve no nosso canal pra receber novidades fresquinhas do Cinepop há relatos ainda não confirmados de um grande evento sísmico na costa sul da Califórnia estamos recebendo notícias sobre uma falta de energia ao longo do ano enquanto a Netflix acerta nas séries, ela tem errado muito nas produções originais quando se trata de filme esse ano eles lançaram duas das maiores bombas do cinema Vente-se Essa Casa, que pra mim é um dos piores filmes do ano, se não o pior e Cloverfield Paradox, que também foi uma... agora eles lançam esse próximo A Parada Apocalipse eu tava muito empolgado pra assistir o filme e eu me decepcionei muito ele entra aí na minha lista top 3 de piores filmes de 2018 e olha que a gente ainda tá na metade do ano na história do filme, o caos e a violência tomam conta das ruas quando um evento cataclismo e que o assola os Estados Unidos nisso um homem precisa viajar de carro ao lado do sogro dele e cruzar os Estados Unidos inteiro pra tentar encontrar a esposa grávida dele que tá lá do outro lado dos Estados Unidos o primeiro quesito pra um filme assim ser bem sucedido tá no roteiro os protagonistas precisam causar uma certa empatia com o público a gente precisa conhecer melhor a história deles, se importar com eles e o roteiro do novato Brooks McLaren já erra nisso os dois protagonistas, vividos aí pelo Tell James coitadinho de Convergente, ele precisa de um agente novo eu gosto dele, mas tá difícil defender ele só escolhe projeto aí duvidoso e o Forrest Whitaker, que é um dos melhores atores dos Estados Unidos tá horroroso nesse filme os dois são apáticos, são personagens que a gente não se importa com eles a gente não tá nem aí se eles vão morrer, se eles vão viver, se o mundo vai acabar e o roteiro falha muito nisso eles vão pegando a estrada e vão passando por várias situações inverossímeis e a cada situação que é pra gerar uma tensão na gente gera riso involuntário tem uma cena do Forrest Whitaker, um ator premiadíssimo que ele vai fazer um chorinho lá e a gente dá risada, que era pra ser uma cena super dramática e o filme gera riso involuntário na gente enquanto eles vão passando por diversas situações a gente vai vendo que o filme realmente não vai engatar em nenhum momento tem um problema muito sério de ritmo no roteiro são pouquinhas cenas de ação não é aquele filme que mostra o apocalipse mesmo o mundo sendo destruído o máximo que a gente tem aqui é umas perseguições de carro umas nuvenzinhas com fogo então quem gosta mesmo de ficção científica de filme com bastante ação, vai se decepcionar e outro problema tá na direção o diretor David Rosenthal que fez o cara perfeito ele não consegue criar situações verossímeis então tudo aquilo parece mentira de verdade, os atores não conseguem atuar bem a edição do filme picota cenas então a gente tem uma cena de perseguição de carro que a gente não entende nada o que tá acontecendo porque é tudo picotado você não consegue se localizar ali então é um filme que ele tinha tudo pra dar certo a ideia é legal a gente vê aí o fim do mundo o cara não salvar a esposa grávida mas a execução é um caos um desastre, uma bomba atômica eu nunca imaginei que ver o mundo sendo destruído seria tão entediante enquanto eles vão dirigindo pela estrada eles vão encontrando vários personagens que também não adicionam nada a trama como a Rick uma garota que acompanha eles metade do filme ela entra do nada sai do nada também então a gente não tem um roteiro muito conciso e a motivação de nenhum dos coadjuvantes é explicada então tem alguns diálogos que são risíveis mesmo são frases de efeito não parecem reais parece tudo muito atuado e tem coisa ali que a gente realmente não entende como o próprio Apocalipse em nenhum momento o filme explica o que tá acontecendo com o planeta Terra e no momento ele tenta explicar e logo depois ele já derruba a teoria então é um filme totalmente perdidão eu infelizmente não gostei eu adoro quando tem filme bom ou série boa na Netflix pra eu vir fazer a crítica pra você mas também quando tem bomba eu gosto de vir avisar porque às vezes você vai perder aí duas horas da sua vida sim, o filme tem duas horas de enrolação num filme ruim que vai te deixar com raiva ah, e o clímax que é o final que a gente sempre espera num filme de Apocalipse que a Terra tá acabando não existe nesse filme você vai ficar com muito ódio do final a gente espera ali que vai acontecer alguma coisa grandiosa e não acontece nada Netflix, mais uma vez se superou depois de Vente a Essa Casa e Cloverfield Paradox então, se você for assistir já fica avisado e depois vem contar pra mim o que você achou do filme é claro que vai ter gente que vai gostar sempre tem mas depois eu quero saber a sua opinião o que você achou de próxima Parada Apocalipse minha nota pro filme é 1 vale a pena pela fotografia é muito bonita dá pra ver que eles gastaram muito foram 20 milhões de orçamento então as cenas dá pra ver que eles fizeram uma estrutura muito grande tem explosão de carro tal mas a direção a edição não ajudam não serve pra nada aquela fotografia linda dos Estados Unidos deles na estrada sendo que o filme nunca avança fica só na mesmice e não adiciona em nada é isso aí eu fico por aqui e até a próxima crítica isso não pode ficar assim pra sempre você realmente acha que não?